Eu estou chorando Eu rolo sem sono na cama vazia Só quem me abraça é a saudade fria Que alguém vê um dia foi meu grande amor Mas se for preciso quero derramar um milhão de lágrimas Para esgotar estas minhas mágoas Que somente eu sei o quanto dói Perder o amor é como achar a morte Enquanto se tem vida É jogar a sorte numa só partida É perder o amor que o homem se destrói Chorei de saudade Chorei de saudade Mas se for preciso quero derramar um milhão de lágrimas Para esgotar estas minhas mágoas Que somente eu sei o quanto dói Perder o amor é como achar a morte Enquanto se tem vida É jogar a sorte numa só partida É perder o amor que o homem se destrói Chorei de saudade Chorei de saudade Chorei de saudade